Música Assim, eu tive minha mãe de cá, eu tive que me dar andauer de si. Então, você vai estar em geralmente? Não teria que transformar o seu filho? Como que vai acontecer? E a sua mãe de cá? Sim, eu não doui a sua mãe de cá. Bom, tu descobri que é que é que você está fazendo. Não há muito tempo, não há muito tempo, não há muito tempo, não há muito tempo. Então, quando você tem um ménage, você vai me levar? Onde? Sim. Você vai me levar para você. Um ménage, você vai me levar? Não há dois-nos! Ah! Potem, minha dona Rose é cousu Beno você tá com sozinho eu te amo Por que estou dizendo queba sim Acai a Não vou dizer como chegoussä Voltamos iffs e outras famílias Então, nós vamos falar dessa. Eu vou falar isso. Eu não posso falar nada. Eu mesmo quando eu pensei. Eu sou exemplo que já fiz isso. Eu disse para fazer uma festa de festa. Eu disse para você que você gostaria de fazer isso. Por tanto que eu devo falar exatamente. Eu não posso falar assim. Eu fiz isso. Você deveria estar nèos por mim. Depois de fazer isso, eu já falo todo. É muito feliz. Eu sou aqui, hein. Eu sou um pai. É importante que você vai vir com a vontade de fazer muita coisa. E o que você vai fazer? O que você vai fazer? Nós temos que fazer uma coisa, porque nós temos que fazer uma coisa que não vai conseguir. Mas se você vai fazer uma coisa que deve ser bem. Você vai fazer uma coisa mais que você vai fazer uma coisa que está acontecendo. Nos dias passando, ela também nos terremiais. Para nós estiramos nós mesmo com a strongholdamento dessa. Nós somos uma pessoa, porque é importante. Como que você está fazendo essa ameaça da criança? Não deu certo, sabe? Como é isso? Como você está vendo? Então, como você é agora. O que você está fazendo essa52a? Até mais... Isso fica bem legal. Espero que vocês gostem. Não deixe esses cinco de alguém. Vamos aqui. Não vamos fazer isso também. Vamos lá. Vamos a dar um pouco para aqui. Vamos lá. J'ai tomado só, sem fim de mim J'ai tomado só, sem fim de mim Je couro na noite, moi de vent J'aimerais tellement te parler Si l'on mouait tout partout Côté de l'air Où cléver le chemin Où guider l'esprit Je rêve souvent de toi Pourquoi vivre sans toi Enviable et au sale sentir Plus grand pensée n'a menti M'a gagné en pire fierté Si l'on mouait tout J'ai tomado só, sem fim de mim J'ai tomado só, sem fim de mim Oh yeah Paré pour mettre la joie J'ai tomado só, sem fim de mim 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 Je crois que j'ai tomado só, sem fim de mim J'ai tomado só, sem fim de mim mas eu tenho a esposa mas eu sou uma mulher que foi disso mas eu não posso falar com o rapido mas eu não sou de mim mas eu não sou eu eu não posso dizer que as pessoas eram famosas o que é isso mesmo eu não posso dizer que isso é isso você não pode dizer que a gente não pode dormir mas você não pode dormir eu não não posso dizer que a gente está com um rapido A CIDADE NO BRASIL 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 Como é a senhora? Olha a senhora. A senhora. Como é a senhora? Ela não está na casa. Estápada pela casa. Estou na casa? Estou aqui na casa? Sim. Não sei se lembrar que eu não estou aqui. Eu tenho que decidir sair. Eu vou sair para uma piscina. Queria que ela me lembre. Estou aqui na casa. Eu estou aqui. Você está na casa? Eu entendi ela, madame. Quem é? O que é a casa? Não é mais nada. Momentan? Ela está saísa, ela está saísa! Ela está saísa! Então, ela não sabe a man�. Ela vai botar ela. Ela vai botar ela. A ver, ela vai botar ela a colocado. Ela vai botar ela. E aí eu vou botar ela. Deseje, ela está saísa. Ela vai botar ela. Ela vai botar ela, então ela vai roberna. Então, isso é o que é o que eu não sei. Mas eu vou mostrar você porque foi um pra que eu venha me servir. Mas a minha casa, meu pai, você vai te dar uma vez. Você está bem, bello. Obrigado. Meu pai, é isso mesmo? É o que você está fazendo? Não é isso. Não é isso. Não é isso? Não é isso. Eu não tenho uma baguette. Eu tenho um trabalho. Eu preciso trabalhar para eu achar a paz para me botar dentro da casa. Eu não tenho mais tempo. Eu tenho mais tempo de passar, eu tenho mais tempo para me corrigir. Eu não tenho mais credito. Eles estão me atrasando. Eles estão me atrasando. Eu não tenho mais tempo para fazer com isso. Você é isso. O que isso antes? Eu estou te perguntando, você sempre vai deixar o suficiente do mundo, e você não vai passar, você vê que você pode não se calar em mãos, não se vou me ter tis da minha vida. Você não respeita, você espera que você quer fazer isso. Isso não passa. Esta é a uma cidade de Deus. Se você pode se calar em mãos, sua vida e você pode se tornar a correspondente com você. Não se torne a uma cidade de todos. Isso devia deixar em mãos. Eu não aguento não há mais pego que a gente. Quem sabe o fazer isso? Você precisa de trabalho aqui na Kaila? Isso é o que é isso eu não aguento, dê-me um prazer e escolher. Você coloca seu para ao є, não dá a conta. A ideia dessa é que o senhor para fazer isso, aqui no senhor está ligado, aqui no senhor está ligado. O senhor wants meu voto, então eu tenho que pagar meu voto. Aqui no senhor está ligado pela minha opinião. Eu estou sem lá, mas não é triste. Ah, bom? Eu já estou aqui, estou visitando um hotel com tanta luz. Hein? Reus! Você não vai me acostumar com você. Por favor, o que eu vou pedir para você, é calmer a situação. Se acima que eu vou ficar mais que você não se ver. Tem que se lembrar eu. Ela está comendo o meu medicamento e avisando o seu filho a guia, você não pode ter que ficar com ela. Você sabe? Está muito ligado porque... Eu não posso compreender o que está nessa vida, mas não posso entender o que é certo. Nós começamos a nos envermar. E aí, eu não vou nos envermar. Depois disse que o senhor Clote vai para que o meu sangue, ele ficou com os meus sangueis. E este é, sim. Mas quem está fazendo a que faça esse tenso? Você pode ir para você comer o Marnello. Eu estou aqui, eu vou fazer isso. Eu estou com a calma. Eu estou com a calma. Eu estou com a calma. S'il vous plait, eu vou te dar uma blanda para mim. Tanto tempo 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 tempo. Tanto tempo tempo tempo. Eu vou te dar uma olhada. Eu estou com certeza. Oh meu Deus. Eu estou com a calma, Dominga. Estou com a calma. Mãe doa. Você está iniciando? Você por as calma. Você está iniciando para? Sim. Da a franwic deu对amã. 4 minutos antes denúnha mis os. Eu vou fazer o quei? Quando está com a calma. Quanto lei vai voar dizer para você? respectful a mim. Se não já temoto a invasão. Você é seu dia de novo em casa. Vamos, vamos lá. Você não vai ficar com a minha mãe. Vamos lá. Vamos lá em casa. Você disse que você estava aqui em casa 6h. Por que você estava aqui em casa 7h ou ela estava aqui em casa 5h? Vamos lá. Vamos lá para o hotel, vamos lá. Mame, não me diz como isso. Mame! Mãe... Mãe... O que você quer dizer mãe? Ei, eu estou aqui. Por que você está mãe? Um gênero. Eu vou corrigir isso mesmo. Você tem um filho que eu estou com muito mal. E aí você vai fazer isso. Se você quiser fazer isso. Você vai fazer isso. Você vai fazer isso. Quando ele faz esse dia, eu não sei. Ele vai ter que ir embora. Que os rosas e os brancos. Tudo é tão bonito. Você vai fazer isso. Por que você vai fazer isso. Você vai fazer isso. Você vai fazer isso. Se não tem que ser bom. Você vai fazer isso. Sim, para que tu seja todo o que você está fazendo! Rápido, vamos lá! Nós todos os dois nos pedidos, nós dois nos dedos. Mantenha-os nos dedos! Fale rápido! Então... Eu falo com a gente, se torne a vida. Tu me crias para fazer. Deixa eu te chamar de pedaço. Então, Sim, eu vou fazer o correspondente com você! Obrigado.